Olá, meus amores! Eu tô de volta hoje, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ajudar vocês aí com 6 dicas pra você conseguir ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Eu sei que esse é o objetivo de muita gente, né? Então eu vou te dar esses 6 passos pra você conseguir. São 6 dicas muito especiais, você não vai querer perder nenhuma delas. Por isso que é muito importante que você fique aqui até o final do vídeo pra você não perder nenhuma informação. E é claro que as melhores dicas estão lá no final, hein? E olha, antes de eu começar aí a te falar da primeira dica, eu preciso aqui rapidinho que você me ajude. É coisa rápida. É só você se inscrever no canal. Enquanto eu vou te ajudar, você vai me ajudar a crescer o canal. Então se inscreva, ativa o sininho porque tem vídeo toda semana, você não vai querer perder nenhum vídeo. Então quando você ativa o sininho, o YouTube te avisa toda vez que eu colocar um vídeo novo. É muito bom que você saiba pra você não perder nada. E também deixe o seu like pra mim, deixe o seu joinha aí, ó. É coisa rápida, porque aí o YouTube vai entregar meu vídeo pra mais pessoas. Eu vou conseguir ajudar mais pessoas a atingir esse objetivo. Então me ajuda aí por enquanto que eu vou te ajudando daqui. E olha, passa lá no meu Instagram também, tá? Dá uma olhadinha lá, me segue lá. Que eu vou amar te receber. Tem caixinha de perguntas lá toda semana. Então não deixa de me seguir também lá no Instagram. Vou deixar aqui o nome pra você aqui embaixo. E também vou deixar o link na descrição. Você só clica no link e você chega lá no meu Instagram rapidinho. Então chega de enrolação, né? Chega de fazer pedidos. E agora vamos aí entregar o que você quer, o que você tá esperando aí com muita ansiedade. Então vamos pra nossa primeira dica. E a nossa primeira dica é, você precisa ter planejamento. Porque sem planejamento você não vai ter resultados. Então você fala o tempo inteiro que você quer perder gordura, que você quer ganhar massa muscular. Mas você não tem uma dieta, mas você não tem um treino. Você acorda, você não sabe nem o que você vai comer. Você fica pensando. Você chega na academia e não sabe qual aparelho você vai fazer primeiro. O que você vai fazer hoje. Então você precisa ter tudo certinho e ter planejamento. Sem o planejamento vai ficar difícil conseguir atingir esse objetivo tão sonhado. Então não esquece disso. Para de chegar na academia e ficar lá com cara de paisagem pensando o que vai fazer. E também para de acordar todo dia e ficar com cara de paisagem pensando o que você vai comer. Vamos resolver isso hoje. Então vamos lá para a nossa segunda dica. A segunda dica que eu tenho é suplementação. Mas não vai logo pensando que eu vou te passar um suplemento milagroso aqui. Que você vai tomar e já vai acabar com a gordura. Já vai te dar massa muscular. Porque não existe suplemento com essa comprovação toda científica aí que vai queimar gordura. Então se você está assistindo o vídeo aí que está falando isso. Você já deixa de lado e esquece porque não é verdade. Não tem suplemento aí que queima gordura. Não tem suplemento milagroso que faça isso. O que queima mesmo gordura é você fazer um teste calórico. Se exercitar e outras estratégias aí que te ajudam com isso. Mas suplemento mesmo em si não tem. Mas eu tenho um suplemento maravilhoso para te indicar que vai ajudar você com esse objetivo. Mas não significa que ele tem esse poder aí milagroso de queima de gordura. O poder mesmo que ele tem é para te ajudar a ganhar a massa muscular. É um suplemento que eu amo muito. É um suplemento que eu indico. Que é um suplemento aí muito seguro. Que inclusive até idosos podem utilizar dele. Não tem um custo muito alto. E é a nossa famosa creatina. É a creatina. Ela precisa ser tomada aí todos os dias. 5 gramas por dia. Mas é todo dia mesmo. E não tem horário certo. Que o pessoal já vem logo e pergunta se é antes ou depois do treino. É o horário que você quiser. Você pode tomar até junto com o E-protein. Ou só no copinho de água. Você só dilui ela na água. Mistura ela na água. E toma. É um suplemento aí que te ajuda muito na sua performance no treino. Te ajuda a aumentar a sua carga. Porque quando a gente está fazendo um treino para hipertrofia. Um treino para a gente ganhar massa muscular. A gente precisa aumentar a carga. Não pode ficar sempre ali fazendo 5 quilos. Está na hora de acabar com esses 5 quilos e aumentar isso. Então a creatina vai te ajudar você aí a conseguir aumentar esses pesos. Aumentar sua performance. Vai te ajudar também a manter a massa muscular que você já tem. E te auxiliar aí a ganhar mais massa muscular. Então tome creatina. A creatina é maravilhosa. E eu super recomendo para você. Tá bom? E vamos aí para a nossa terceira dica. Que é faça exercício aeróbico. Você não precisa fazer só musculação. E isso quem vai determinar para você é o seu profissional aí de educação física. Que vai fazer o seu treino. Não é para você chegar lá na academia. E subir logo na esteira. Ele fica lá um tempão fazendo caminhada. Parecendo que está passeando na floresta. De jeito nenhum. O personal que vai te falar. Se é antes, depois do treino. E o tempo que você precisa fazer esse aeróbico. Qual tipo de aeróbico que você está fazendo. Que é super importante. Principalmente para você que está começando. O aeróbico ele vai te ajudar aí na questão cardiovascular. Vai te ajudar na questão cardiorrespiratória. Vai te ajudar na sua performance dos treinos. Vai te ajudar muito no treino. Se você fizer esse aeróbico todo dia. Vai te ajudar também a queimar gordura. Mas é claro, com o auxílio ali junto da musculação. Aí você só precisa saber quanto você precisa fazer. E isso quem determina para você é o seu personal. É claro. Não inventa de fazer nada sem a ajuda de um profissional. Seu treino precisa ser perfeito. E para essa questão da queima de gordura e do ganho de massa muscular. E a nossa quarta dica, é claro, é a musculação. Não pode faltar musculação para quem quer ganhar massa muscular e queimar gordura. Porque a musculação não te ajuda só a ganhar massa muscular. Porque automaticamente quando você ganha massa muscular, você também perde gordura. Então você precisa estimular o seu corpo a ganhar essa massa muscular. A musculação, ela te faz queimar mais calorias. Então você precisa investir pesado nela para que você consiga atingir aí esse objetivo que você quer. Agora vamos aí para a nossa quinta dica. Que é a dica mais importante. A quinta e a sexta. Então muita atenção agora para você entender direitinho. Porque a quinta dica é sobre a dieta. Como deve ser essa dieta. Eu já te falei aí do treino, da questão do aeróbico, da questão da musculação. E agora finalmente a gente chegou na questão da dieta. Todo mundo sabe que para emagrecer, para queimar gordura, a gente precisa fazer aí o nosso chamado déficit calórico. Só que se você fizer aí um déficit calórico muito alto, você vai perder só gordura. E não vai estimular aí para que você ganhe massa muscular. Você pode aí só manter a massa muscular que você já tem ou até perder um pouco dessa massa muscular. Aí se você ao invés de fazer o déficit, você faz um superávit, você aumenta as suas calorias. Você vai acabar ganhando massa muscular e ganhando gordura. Aí agora você ficou aí super confusa. Quando você quer os dois ao mesmo tempo, você precisa fazer aí uma dieta hipercalórica. Só que essa dieta não pode ser muito hiper. Você vai aumentar aí um pouco. Digamos aí, aumentar aí umas 100 calorias. Mas 100 calorias o quê? 100 calorias a mais do que você gasta. Então você precisa descobrir quantas calorias você gasta, incluindo junto aí esse treino. Então se você não sabe como é que você descobre, eu tenho um curso aqui grátis. Eu vou deixar o link para você na descrição do vídeo. Aqui do lado tem uma setinha para baixo. Você bate nela, clica nela. E vai abrir para você lá curso grátis, tá? Nesse curso grátis eu ensino você a calcular o seu déficit calórico. Então você vai lá, vai descobrir como é que você descobre. Vai pegar esse valor total lá, incluindo já com o seu treino, né? Porque não é só a questão do que o seu corpo gasta para se manter vivo, né? Que é a taxa metabólica basal. Mas tem também o fator de atividade física para levar em consideração. Depois que você conseguir aí descobrir qual que é o seu gasto aí, incluindo o seu fator de atividade física, aí sim você vai pegar e vai aumentar aí 100, 150 calorias desse valor. Aí você vai fazer sua dieta normalmente e vai só observando aí, né? Depois de uma semana que você fizer aí com essas 100, 150 calorias a mais, você observa aí se o seu peso está aumentando, né? Tem que fazer umas avaliações físicas para ir acompanhando aí como é que está o percentual de gordura, como é que está a massa muscular, né? Tem que fazer uma avaliação física para você saber. Aí você vai observando, né? Tira medidas também do seu corpo todo, porque é a melhor forma da gente ver se está perdendo gordura, se não tem como você ficar fazendo avaliações físicas sempre, com muita frequência, é você tirar medidas aí do seu corpo todo. Pode tirar, inclusive, das pernas, né? É importante, onde a gente mais ganha massa muscular, né? Pernas, os braços, a barriga, para você ver se aquela gordura está diminuindo, né? Porque a gordura, ela é extensa, né? Ela ocupa mais espaço ali e a massa muscular é mais compacta, né? Então, quando você está perdendo gordura, você perde aí muitas medidas. Então, por isso que é importante, né? Se você não pode ficar fazendo avaliações físicas, não tem ninguém para fazer para você, tira aí medidas toda semana para você acompanhar, pede ajuda de alguém para tirar essas medidas para você. Você vai precisar só de uma fita métrica, aquelas fitas métricas de costureira, né? Super tranquilo. Você começa dessa forma e você vai terminar a sua dieta hipocalórica. Aí sim você vai conseguir começar a reduzir as calorias dessa sua dieta. Então, você vai começar aí com 2 gramas por quilo de proteína, que é o quê? 2 gramas de proteína vezes o seu peso. Você vai multiplicar, tá? 2 gramas vezes o seu peso atual de agora e a quantidade de gramas que der é a quantidade de proteínas que você vai comer diariamente. Aí você vai fazer o quê? Você vai dividir essas gramas de proteína em todas as refeições que você for fazer ali no seu dia. Se você quiser saber aí quantas calorias essas gramas de proteína vão ter, você vai pegar, por exemplo, aí 100 gramas de proteína dividido por 4 calorias, que é a quantidade de calorias que cada grama de proteína tem. E os carboidratos vão ser aí 4 gramas de carboidrato por quilo. Da mesma forma das proteínas, você vai pegar 4 gramas vezes o seu peso e vai saber aí quantas gramas de carboidrato você precisa consumir diariamente, dividindo também, assim como as proteínas, em todas as suas refeições. Não precisa ser toda a quantidade de carboidrato em uma refeição só. Diminui, tenta fracionar, né, diminuir em pequenas porções ali o seu dia. E se você quiser saber também as calorias desses carboidratos, você também vai dividir eles por 4 calorias, né. Os carboidratos, eles têm a mesma quantidade de calorias por grama da proteína. E a gordura, né, as gorduras boas, você vai dividir aí 1 grama por quilo que você tem, né. 1 vezes o seu peso vai dar aí a quantidade de gramas aí de gordura que você precisa consumir diariamente. E se você quiser saber as calorias dessas, dessa grama aí de gordura, você vai dividir a gordura por 9, né. As gorduras boas, elas são as mais calóricas, né. Cada grama de gordura é 9 calorias. E nesse primeiro bloco, você vai ganhar, sim, a massa muscular nessa primeira tentativa aí com a hipercalória. E vai aí mais ou menos manter aquela gordura ali que você tem. Porque o foco nesse momento vai ser estar ganhando a massa muscular aí nessas primeiras semanas. E cada semana que você finalizar, você vai mexendo ali nos carboidratos, vai reduzindo. Que é a próxima dica que eu tenho pra você, a nossa sexta dica. Eu vou te explicar aqui agora como vai ser aí a evolução dessa dieta. Você vai ajustar ela toda semana. Você não vai ficar só com a hipercalórica um mês. Você vai ir ajustando ela, tá. A sexta dica é o ajuste dessa dieta. Como você vai levar essa dieta aí cada semana. O que você vai fazer pra mudar essa dieta. Toda semana que você finalizar a sua dieta, você vai reduzir 0,2 gramas de carboidrato da sua dieta. Ali do seu total de gramas que você tem pra dividir. Então, já que você precisa tirar 0,2 gramas por semana. E eu te falei lá que era 4 gramas por quilo, né? Pelo seu peso. Então, na nossa primeira semana, você vai fazer as 4 gramas. Aí na segunda semana, você já vai fazer 3,8, né? Que é o que? 0,2 gramas. Aí na terceira, vai pra 3,6 gramas. Na quarta, já vai pra 3,4 gramas. E assim por diante. E aí, então, você vai reduzindo aí lentamente a quantidade de calorias dessa sua dieta que começou hipercalórica. E vai começar a chegar a ser uma hipocalórica ali com menos calorias devido aí a essa redução do seu carboidrato. Então, quando você faz isso, você tá fazendo aí uma recomposição corporal. Dessa forma, você vai ganhar massa muscular e vai também perder a gordura. E quando você começa aí a reduzir essas calorias, você vai tá fazendo um déficit calórico. E esse déficit calórico não vai prejudicar ali aquela massa muscular que você já ganhou. Você não vai perder essa massa muscular. Mas vai começar, sim, a tirar de vez toda aquela gordura que você precisa perder. Então, faça isso aí durante umas 5 semanas, tá? Só mexa aí, só reduz esses carboidratos que você vai começar a reduzir também as suas calorias automaticamente. E é importante que você saiba que você precisa incluir aí carboidratos de qualidade, é claro. Vou deixar aqui uma listinha de carboidratos de qualidade. E se você pensou em alguém assistindo o vídeo, se tem alguém que você acha aí que vai gostar de assistir esse vídeo, não deixe de compartilhar com essa pessoa, compartilhe o conhecimento aí com seus amigos, com pessoas que estão aí querendo esse mesmo objetivo que você. E pode ter certeza que eu te vejo aí no próximo vídeo. Fica com Deus, um beijo e muito obrigada por ter ficado aqui até o final.